É no caderno? Sim, caderno de geografia, Gu. Pega o caderno, faz o cabeçalho e coloca a data de hoje. Eu pensei que era pela favorita. Lá no grupo, que hoje ia ser no caderno. Aí vocês desativem o microfone para todo mundo conseguir ouvir, tá? Que eu vou ditar um pequeno texto. Pró? Oi? Espera um minutinho, que eu tenho que colocar o grafite na minha lapiseira. Tá bom. Mas a gente vai fazer o correio elegante? A gente faz esse textinho, aí se der, vocês continuam com o texto que começaram a fazer com a Noeli, com a Pronô? Sim. Sim, tem que ter. Tá? Aí, gente, é um texto bem pequenininho. Estou falando sobre as festas unidas na atleta de ontem. Aí, a gente vai fazer o textinho para o restante da aula fazer, tá bom? Ô, Prô? Prô, hoje é dia 2, né? Ih, dia 2, não sei. Prô, tá me ouvindo? Tô. Então, eu tenho que fazer o cabeçalho, porque eu tava arrumando um problema aqui. Pode fazer, Fê. Tá. Tá? Estou esperando todo mundo fazer para começar. Qual era o nome do Coloca-Presta Junina? Ou tem o nome assim? Não, eu vou falar o nome para vocês. É que eu tô esperando todo mundo desativar os microfones, todo mundo fazer o cabeçalho. Tá. 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 A Oni, você tá conseguindo ouvir? Tuprou? Ai, que bom. Posso falar o título? Faça um joinha aqui. Acho que já pode. Não, peraí. Ah, então vai lá. Pronto. Pronto? Sim. Então, vamos lá. Ó, festa junina. Ô, Pronto, é o seu título? Sim. Nas cinco... Nas o quê? Nas cinco regiões do Brasil. Tudo isso é o título, né? Isso. Então, o título ficou assim. Festas juninas nas cinco regiões do Brasil. Pronto. 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 Ó, deixem os microfones desligados, por favor, tá? E na hora que terminar, vocês só façam um joinha pra todo mundo conseguir ouvir. Aí, vocês pulem uma linha e vão colocar assim, sul, dois pontos. Eu não entendi. Você vai fazer o título, pula uma linha e vai escrever sul, dois pontos. No frio do sul... No frio do sul... No frio, de frio. Sempre tem fogueiras. Vírgula, pinhão. E quentão. E quentão. O quê, senhor? Ó, vou iniciar, vou comentar de novo. Sul, dois pontos. No frio do sul... Sempre tem fogueiras. Pinhão e quentão. Ó, Prão, Leonardo entrou. Léo, tá ouvindo a gente? Não, acho que não. Tá todo mundo no quentão. Então, faz um joia. Para aquecer a festa. Para aquecer a festa. Prô, repete o último negócio, entendeu? Para aquecer a festa. Ponto final. Na mesma linha. Bandeirinhas. Coloridas. Coloridas. Enfeitam. Escolas e as casas. Escolas e as casas. Que festejam. Tudo bem colorido. Todo mundo terminou? Todo mundo terminou essa parte? Ponto final. Pulem uma linha. Aí vai escrever Sudeste. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Prô. Tudo bem, meu amor? Tudo. Tá conseguindo acompanhar? Sim. Não. No caderno. Biografia. A gente tá fazendo um texto sobre as cinco regiões. A festa divina nas cinco regiões do Brasil. Vamos lá. Todo mundo escreveu Sudeste? Sim? Dois pontos. Sim. No Sudeste. No Sudeste. Não pode faltar. Milho Verde. vírgula. Pomaya. Vírgula. Vírgula. Á. Pronto, tenho uma pergunta. Pode falar. Por que que chamam de milho verde Sendo que o milho é amarelo? É verdade, né, Tiffany? É Acho que o milho Café é verde Deve ser, né? Então, lá Pamonha, vírgula Quentão O que é quentão? Quentão é uma mistura É uma bebida bem quente Eu não sei se vocês chegaram a ver Aquele videozinho que a gente fez De receitas A Procarla fez O quentão Que é com canela Gengibre, né? É uma bebida bem quente Quentão é com N É com N Quentão, que é antes do T Aí, vírgula Pipoca Vírgula Quadrilha E música Sertaneja Aí, ponto final Desligue os microfones Por favor Agora, pula uma linha Centro Oeste Dois pontos Oprão Pode repetir Centro Pode repetir Centro Oeste Dois pontos Tem música Tem música Sertaneja Vírgula Vírgula Forró Vírgula Vírgula Desafio De rimas Pro Você pode repetir Você parou onde? Tem músicas Tem música Sertaneja Vírgula Eu tô repetindo Eu tô repetindo pra Elô, tá? Forró Vírgula Desafio De rimas De violentos De violentos De o que, Pronto? Violeiros De violeiros Violão Violeiros E arroz De carreteiros Que que é isso? É uma receita Que faz de arroz É bem gostoso Arroz de carreteiro Aí ponto final Agora só vai faltar O Norte E o Nordeste Tá? Um pouquinho a coisa O Norte Dois pontos Aí pula uma linha Na outra linha Norte Dois pontos Tem muita quadrilha Vírgula Vírgula Eu vou falar É uma dança Dança típica Lá da região Norte Pronto Você só repetiu Pra quem não viu O Norte Ó Norte Dois pontos Tem muita quadrilha Confere aí Se tá certinho Vírgula Carimbó Aí a gente tava falando Que o Carimbó É uma dança típica Lá da região Norte Vírgula 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 Lenda Pronto Pode repetir Você parou? Quando se trata de lenda Eu prefiro as assustadoras Onde você parou, Gu? Carimbó Vírgula Lendas Desliga os microfones Lendas com mais aventura É legal, né? Aí depois de lendas E barracas com comidas Vírgula Que sempre tem Macaxeira Macaxeira é a mandioca Que a gente come aqui Macaxeira Com X Prô, pode repetir A sua palavra? Macaxeira Diferente o nome, né? Prefiro mandioca É mais fácil A gente tá mais acostumado Vírgula Cus Cus É com Z Ou com S Prô? Ó C-U-S C-U-Z Prô Prô Já comi cuscuz É muito bom Eu tô com C Uhum Eu, no outro caso Sinceramente Não gosto É? É gostosinho Agora um nome Bem diferente Eu nunca comi Eu não sei como é Munguza Munguza Com Z Munguza 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 O que é isso? É munguza Prô Vírgula Munguza Oi? Vírgula Munguza 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 Tem acento no A Munguza 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 Ó Vírgula Vírgula Vatapá Ah, vatapá é melhor do que Munguza Mas que estranho Diferente, né? Munguza Vírgula Pudim Ah, pudim é bom Alguém conhece isso Eu gosto de pudim de leite Leite, leite condensado é muito bom Pudim Ó, minha mãe não vai Mas eu gosto de pudim Ó, vamos terminar o ditado Pudim e doces feitos A base Prô, com Z Tá, base é com S De frutas Ô Prô, você pode repetir? Eu tô no doces Doces Ó, estou repetindo, tá? Doces feitos A base de frutas Da região Amazônica Ponto final Aí pulem uma linha Que vai ser o último O último que é o Nordeste É o Nordeste Dois pontos O Nordeste É o grande É o que? O Nordeste é o que? O Nordeste É o grande Tá Epicentro 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 O que que significa isso? É tudo junto? Isso, é uma palavra só Isso, é uma palavra só Epicentro Aqui tá dizendo Que é o centro É onde tem a maior festa junina Do Brasil Por isso que é chamado de Epicentro Mas quando passa um jornal e fala Tipo Tal lugar é o epicentro De tal coisa É isso mesmo Tipo Agora Nosso problema Aí fala Tipo Tal lugar é o epicentro da Covid-19 Isso mesmo Pode falar É Epi com P P ou epicentro P com P P de pato Epicentro das festas Ponto de exclamação Péu, pode repetir? Ó O Nordeste É o grande Epicentro das festas Ponto de exclamação Na mesma linha Tem milho Vírgula Pronto Pronto Oi? Repete Eu parei em festas Festas Ponto de exclamação Tem milho Vírgula Tem o que? Milho Aí vírgula Peraí Tem milho Vírgula Isso Forró Pé de serra Vírgula Agora uma palavra Diferente Zabumba É com Z Zabumba É um instrumento O que é Zabumba Um instrumento Parou aonde? Sim. Onde, Maitê? No forró. Forró Pé de Serra. Aí vírgula, Zabumba. E muitos arraiais. E muitos arraiais são organizados. E muitos arraiais são organizados. Ô, Prô, você pode repetir? Ah, ó, você fez o Zabumba? Sim, eu tô no arraiais. Isso. Arraiais são organizados... Pela cidade... Pela cidade... Vírgula... Cheias de quadrilha. Ponto de exclamação. Pode repetir, Prô? Você parou onde? Em cidades. Vírgula... Cheias de quadrilha. Aí ponto de exclamação no final. Todo mundo conseguiu? Faça um joinha aí. Sim. Ó. A gente comemorou, né? O mês de junho, a gente comemora a festa junina, que é um grande patrimônio cultural dos brasileiros. São animadas, coloridas, porém, esse ano não pudemos comemorar da forma que queríamos, né? Não teve como por conta de tudo isso que tá ocorrendo aqui no Brasil. Mas são festas típicas, com comidas típicas. O que vocês lembram de comida, Pâmela? Qual tipo de comida você gosta da festa junina? A pipoca e o milho. Pipoca e o milho. Maria Oliveira. Também? Maitê. A pipoca, o pé de moleque e a paçoca. Muito bom. Elô. Só a pipoca. Só a pipoca? Só a pipoca. Você, o que mais gosta de comer na festa junina? Eu gosto de comer o milho, a pabonha e o... É, como que é aquele doce lá? É curral? Curral. É, curral. Quando eu era pequena, eu ia na dentista. E sempre que eu saía dela, tinha um carinha vendendo um curral. E eu sempre pegava, porque eu amo isso. Maravilhoso. Lolo, o que você mais gosta da festa junina? O que você gosta de comer? Curral, só a pabonha e o milho. E pipoca. Muito bom. Laura, e você? Laura? Não está aqui? A Laura saiu. Sofia, Sofia, está aí? Saiu também. Gustavo, está aí? Saiu. Pedro? Saiu também? Eu gosto da pipoca, do milho, da paçoca e do pé de moleque. Maravilhoso, né? Raoni, quer falar com a gente o que você gosta da festa junina? O que você gosta de comer? Será que o Raoni está ouvindo a gente? O que você mais gosta, Raoni? Da pipoca. Da pipoca? Muito boa, né? Felipe? Eu gosto de tudo. Tudo? Tudo é maravilhoso. Léo? O Léo está aí ainda? Sim. Está? Está ouvindo, Léo? Pera, apertar um monte de vezes. Acho que o Léo não está ouvindo a gente. Pessoal, aí, como vocês fizeram esse textinho, eu vou pedir para vocês fazerem um desenho. O que você mais gosta da comida típica da festa junina? O que você mais gosta da comida típica da festa junina? Vocês vão representar isso que a gente escreveu? Vocês vão representar isso que a gente escreveu das regiões em desenho. Vocês vão fazer um desenho. Se achar melhor fazer um mapa e fazer o desenho de como é em cada região, ou fazer desenhos separados, vocês podem. Aí é da forma que vocês preferirem. Ô, Prô, pode fazer um desenho só, um desenho, só que ir colocando tudo, tudo? Pode. Tá. Tá, aproveitem aí, façam aí o desenho e vão me mostrando. Não deu para ouvir, Maitê. Tem que ter das cinco regiões? Isso, alguma coisa que represente as cinco regiões no seu desenho. Pelo menos uma coisinha. Tá? Ó, aí vocês deixem o microfone desligado, que eu vou falando com vocês enquanto vocês desenham, tá? Ó, sábado vocês sabem que vai ser o nosso Arraiá Solidário. Espero que todos estejam lá, para a gente se ver pelo menos de longe, dar um tchau. Não, eu já vou logo a vida, porque eu não vou ir. Não vai? Poxa vida, Tiffany. Mas, ó, pessoal, quem puder ir, quem puder colaborar, vamos lá matar um pouquinho a saudade nisso, ajudar, né, quem está precisando. Quem quiser ir com a roupa de festa junina, à vontade, pode ir. E como a professora No já deve ter passado a vocês, a gente vai fazer um correio elegante. Então, vocês podem fazer um bilhetinho, uma cartinha, da forma que vocês acharem melhor, e para quantos funcionários quiserem da escola. Não precisa ser necessariamente só para uma pessoa da escola. E não precisa ser necessariamente só para as professoras. Se você tem uma tia lá, a tia Rita, da limpeza, a tia Gabi, do portão, a tia Fafá, caso vocês queiram fazer para as outras funcionárias, também pode, e pode fazer mais de um. Mas não esqueçam de colocar o nominho de vocês e o nome da pessoa que vocês vão enviar. Se quiserem fazer desenho, colar adesivo, vocês podem fazer da forma que achar mais bonito. Entenderam? Sim. Sim. Já estão fazendo as cartinhas de vocês? Começaram ontem? Eu não comecei. É porque aí minha mãe vai comprar, aí eu vou fazer um, vou imprimir aqui uns negócios, aí minha mãe vai comprar um envelope, aí vai ficar tudo bonitinho. Ai, que lindo, Fê. Muito legal. Vocês vão deixar as pessoas que vão receber muito felizes. Eu vou ficar muito feliz se eu receber. Esses dias eu achei uma cartinha da Maitê e da Lorena que me entregaram no primeiro ano. Nossa. Está guardadinha aqui. Ô, Prô, eu até salvei aquela foto que você mandou para a minha mãe. Você viu que linda? A gente estava no passeio lá no primeiro ano. Nossa, estava com o cabelo liso ainda. É verdade, bem diferente. Eu quase não mudei nada, né? Verdade. Só o cabelo mesmo. E a altura. Qualquer cor. É a altura. Pronto. Oi. Aí, eu estou aqui fazendo desenho já, aí eu já fiz algumas comidas, só que às vezes não dá para perceber, vocês estão olhando. Aí depois eu explico certinho. Aí eu vou fazer duas pessoas dançando. Ah, está legal. Faz bandeirinhas, faz bastante coisa. Aí vocês depois pintem com calma, para ficar bem colorido, porque a festa junina é uma festa muito colorida, né? Assim, eu acho que todo mundo que está aqui nessa aula gosta de festa junina. Mas eu não gosto, eu gosto das comidas típicas. Mas para a festa... Mas para a festa, está vendo? É. Vocês vão ter algum Skype agora, depois de mim? Não. Não. Pronto, eu acabei meu desenho. Deixa eu ver, Pam. Aproveitar que você está na minha tela. Deixa eu ver se eu consigo enxergar. Não consegue enxergar. Sim, não dá para ver muito bem não, Pam. Façam assim, ó. Vocês terminando, eu encerro a aula agora. Aí vocês aproveitam o tempo para pintar com capricho bonitinho. Aí vocês me mandam no particular para eu ver o desenho de vocês. Pode falar. Eu também já acabei o desenho, só falta apertar. Tá. Aí vocês pintem com calma e a hora que puderem, que terminar, se não terminar hoje, terminar amanhã, vocês me mandam uma foto para eu deixar registrado aqui, tá? Combinado? Sim. Daqui a pouco eu te mando. Então, eu vou encerrar aqui que vocês vão terminar e vocês façam da forma que acharem melhor. Pintem bem colorido e depois me mandam no particular, tá bom? Então, eu vou encerrar a aula. Tchau. Tchau, Prô. Beijo. Até a próxima aula. Até sábado. Até, Prô. Tchau. 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 Tchau.